O que mais você viu de positivo no Cruzeiro hoje em campo? O discurso de que conta com todo mundo já foi mostrado, apesar do início, que não é mentira, não é da boca pra fora. Nesse período de cinco jogos em 14 dias, ou seja, um período desgastante, depois de uma curta pré-temporada, a gente usou 23 atletas até aqui. Então, todos serão importantes pra nossa caminhada. A gente tá conhecendo o grupo, tá criando uma coesão entre eles, tá dando oportunidade pra todo mundo. E a gente opta pelo momento, pela parte técnica, pela parte física, pela situação do jogo também. E a gente tem feito os movimentos, os atletas têm procurado fazer o melhor, lembrando que é o início de temporada, então tem a dificuldade ainda muito na questão física também, além de uma filosofia nova de jogo. Mas a nossa aplicação já tem demonstrado, tirando o jogo da Copa do Brasil que foi atípico, num contexto muito atípico em tudo, que já foi comentado, a gente tem crescido com as atuações, tem sido mais consistente dentro do Campeonato Mineiro. A segunda vitória seguida, e isso me deixa feliz. Foi um jogo consistente, um jogo seguro, e acabamos construindo a vitória com segurança.